Alegria Aleluia Vamos louvar a Deus Onde andaria eu Se não fosse o teu amor Como viveria ele Sem a mão do meu Senhor Livre mas sem direção Na estrada larga a vagar Acolhido pela solidão Tendo asas sem poder voar Minha estrela era sem brilho Vida sem vida Amor sem amor Minha alma era vazia Até o dia em que o Senhor Derrubou Da água pro vinho Ele me transformou Eu era preso e hoje sou livre Era empregado e hoje sou patrão Eu era cauda e hoje sou cabeça Era derrotado e hoje sou campeão Fui tempestade e hoje sou manança Eu era só tristeza e hoje sou felicidade Eu era pensamento e lembrança Hoje sou esperança e realidade Hoje sou esperança e realidade Hoje sou esperança e realidade Eu era fim e hoje sou começo Era só metade e hoje sou inteiro Eu era música sem melodia e refrão Hoje sou um inungido Carregado de um céu Eu era preso e hoje sou livre Era empregado e hoje sou patrão Eu era empregado e hoje sou patrão Eu era cauda e hoje sou cabeça Era derrotado e hoje sou campeão Fui tempestade e hoje sou patrão Fui tempestade e hoje sou bonança Eu era só tristeza e hoje sou felicidade Eu era pensamento e lembrança Hoje sou esperança e realidade Eu era fim e hoje sou começo Era só metade e hoje sou inteiro Eu era música sem melodia e refrão Hoje sou um inungido Carregado de um céu Hoje sou um inungido Carregado de um céu E água sem cheiro Sem cores, sem sabor Eu não alegrava a vida Hoje tenho aroma, tenho cor, tenho sabor Da água pro vinho Jesus me transformou Eu era preso e hoje sou livre Era empregado e hoje sou padrão Eu era cauda e hoje sou cabeça Era derrotado e hoje sou campeão Fui tempestade e hoje sou bonança Eu era só tristeza e hoje sou felicidade Eu era pensamento e lembrança Hoje sou esperança e realidade Eu era fim e hoje sou começo Era só metade e hoje sou inteiro Eu era música sem melodia e refrão Hoje sou um inungido Carregado de um céu Carregado de um céu Hoje sou um inungido Carregado de um céu Uh, 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 uh